Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bem-vindo a parte 2 desse vídeo, pessoal, sobre a Rota do Orgulho. Eu trouxe a parte 1, inclusive se você não assistiu, link tá na descrição, comentário fixo. Clica, assiste primeiro, depois veja esse vídeo, senão você vai ficar completamente perdido, galera. E na rota anterior, pessoal, foi fantástico. Aconteceu muita coisa bizarra. Teve o finalzinho, o vídeo ficou muito grande, dividi duas partes e hoje é a rota final. Pode ficar tranquilo. É a segunda parte desse vídeo, vai acabar essa rota, pode ficar tranquilo. Mas antes de qualquer coisa, galera, não se esqueça de sentar o dedo do like, se inscrever no canal. Isso me ajuda pra caramba, galera. Esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, galera. Então peço o apoio de vocês, compartilha o vídeo, isso me ajuda pra caramba. E se delecia com esse vídeo aí, que ficou fantástico. Logo após essa batalha, pessoal, o que iria ocorrer? Seria a luta contra a baleia branca. Depois de alguns meses, Subaru iria ajudar a Crush, né? Eles iriam vencer, né, pessoal, com muita dificuldade. Porém, nessa rota, o Subaru, ele não ajuda a Crush, né? O Subaru nem sabe da existência muito dela, porque não tem aquela situação. Não tem nada daquilo, pessoal. Então a Crush vai lutar contra aquela baleia branca, acaba perdendo, pessoal. E é uma derrota muito foda, porque quem ajudou muito foi o Subaru, você sabe disso. Mas nessa parte aí, ela perde, a derrota é devastadora, né? E o que acontece, pessoal? A baleia branca usa aquele poder dela na Crush, né? Que todo mundo esquece dela. Igual aconteceu com a gente, viu, com a Ren e com outros personagens. Então a Crush basicamente é esquecida. E o Subaru nem liga pra ela, pessoal. Na verdade, ele tá no lucro, porque agora, ao invés de ser quatro candidatos reais, são só três. Então, ele até gostou dessa situação. Então ele não vai se interferir em nada com aquela luta da baleia branca. Ele deixa aquilo pra lá. Porém, uma pessoa é muito afetada. O Félix, né? O Félix era muito ligado à Crush. Então a mente dele meio que buga, porque ela some da mente dele. Então ele fica num vazio profundo, né? Aquele personagem que é muito forte ali na saga, muito influente, né? Então o Subaru vem meio que uma chance de usar ele pros meios dele, né, pessoal? Vai lá, meio que faz uma lavagem cerebral no Félix. É bizarro, né? O Subaru vai lá, fica falando com ele e tudo. Ele já tá com a mente toda confusa. Então o Félix se alia ao Subaru, porque ele tá ali carente, sabe? Sensível. Ele não sabe de nada. Então o Subaru meio que usa aquela situação pra se apropriar dele, pessoal. Usa aquele momento de fraqueza. O Subaru já virou um trouxa nessa história. Logo após essa parte, né, o Subaru começa a colocar em prática seu plano. Seu grande plano, na verdade, é fazer que a Emilia cresça, né? Ela se torna uma rainha ali. Ela ganha aquele cargo ali que é tão almejado por todos. Então ele se une a Roswell, né? Nesse momento ele conhece o Roswell. O Roswell já basicamente já sabe do Subaru. Aquela história que acontece no anime. Não vou entrar em detalhes. Então os dois se unem ali. Começam a tramar várias coisas ali pra tornar a Emilia a rainha, né, pessoal? Então é o plano do Roswell, o plano do Subaru. Eles têm um objetivo comum. Os dois começam a se autoajudar. Nesse momento o Subaru começa a atrelar as mortes dos bispos à Emilia. Então ele começa a colocar a Emilia como se fosse heroína. Então o bispo que ele matou, ele começa a falar que foi Emilia. Ele começa a juntar os pauzinhos ali pra todo mundo achar que é ela. Ele começa a perseguir todos os bispos pra matar eles, pessoal. Ele quer matar todos os bispos do culto ali. E atrelar a morte deles à Emilia pra ela ganhar mais sucesso e assim a se tornar a rainha, né, pessoal? Porque todo mundo vai ver ela como uma pessoa de poder, de renome, né, pessoal? Matando essas criaturas. Então a glória é toda dela. Logo após essa parte o Subaru se decide atrás do Regulus, né, pessoal? Então ele não vai poupar ninguém. Então ele vai atrás desse bispo, né? E ele vai até a mansão dele no momento que ele não estava ali. E o Subaru se alia às suas esposas ali, que na verdade são objetos pra ele que vem a fonte do seu poder. Então o Subaru meio que mata elas todas, né? Elas deixam, né? Então ele mata todos. Ele vai, começa a tampar todas as portas e janelas daquela mansão com madeiras, do jeito que o Regulus não consegue fugir. Então ele chama a Elsa e o espírito inferior, né, que vai ajudar ele. Ele coloca fogo naquela mansão. A mansão fica em chamas. Então a Elsa entra dentro da mansão ali e o Regulus começa a fugir dela ali, tenta atacar ela, começa um embate muito forte. Porém nessa luta ela consegue cortar os dois braços dele, pessoal. Ele fica ali sem dois braços, xingando ela, tentando humilhar. Ela fica muito pé da vida, corta as duas pernas dele. Ela vai, pega uma estaca, enfia nele e joga ele fora da casa, pessoal. Ele fica só a cabeça e o tronco dele, pessoal. Caem no chão ali, gritando de dor. E o Subaru chega perto dele, começa a humilhar ele, fala que ele merecia aquilo, que ele tratava as esposas dele como lixo, tal, que era a fonte do poder dele. E o Subaru manda a Elsa pegar, né, enfiar uma espada no meio do seu peito e colocar ele no fogo. Então ela pega a espada e fica e coloca ele no meio do fogo. Ele começa a queimar, pessoal. Sabe, ele só tava ali sem perna, sem braço, só a cabeça e o tronco. E eles começam a queimar, ele começa a agoniar, a gritar. É uma situação muito bizarra, pessoal. Pô, o Subaru tá loucão. Nessa parte da história, né, o Subaru já tá desconfiado de todo mundo. Qualquer pessoa que olha torto pra ele, tá mandando matar, né, tá muito doidão, muito lunático, né. Ele começa a desconfiar do Július, né. Aquele cara é um soldado muito forte, muito poderoso. E o Subaru, né, começa a cismar com ele. Então o Subaru manda o Félix envenenar o Júlio. Então ele faz uma bebida ali, dá pro Júlio. O Júlio bebe e, infelizmente, ele começa a morrer. Antes dele morrer, o Subaru chega próximo a ele. Começa a perguntar por que o Subaru tá fazendo aquilo. Porque ele nunca fez nada contra o Subaru. O Subaru fala assim que ele oferece risco. Simplesmente isso, porque o Subaru tá matando ele. Porque ele é muito forte, o Subaru cismou com ele. E ele vai matar ele só porque ele quer. Então, o Félix olha pro Subaru e pergunta se ele fez tudo certinho. O Subaru fala que tá de parabéns, que é isso que ele queria, pessoal. Muito, mas muito bizarro. Nessa parte da história também, pessoal, a gente pode ver o Otton, né. Aquele amigo do Subaru, que era amigo, né, pessoal. Que nessa história, com certeza, tá longe de ser amigo, né. O Subaru colocou ele meio que forçado pra trabalhar pra ele nessa história. Na verdade, o Subaru, o Otton tinha uma dívida muito grande. O Subaru colocou ele pra trabalhar ali, pra limpar toda aquela bagunça. Tudo que ele fazia de errado, o Otton era obrigado a resolver, né, pessoal. Porque ele era muito inteligente, galera. Então, o Subaru, basicamente, acabou com o culto da bruxa. Ele acabou com todos os bispos, com toda a situação. Atrelou todas as vitórias à Emilia. A Emilia tava muito famosa. Subaru se tornou o maior vilão. Todo mundo tinha medo dele. Então, o objetivo dele era ficar muito popular ali. Pra Emilia matar ele no final. Então, a Emilia ganharia toda aquela glória. Além da glória que ela já tinha. Subaru também já tinha feito as outras candidatas reais terem se afastado do cargo. Então, elas não querem ser candidatas reais. Então, basicamente, somente a Emilia vai ser a grande heroína dessa história. Logo após essa parte, galera. O Subaru viu que só tinha um oponente que deveria vencer, né, pessoal. Pra se tornar um verdadeiro vilão. E assim, a Emilia ganhar dele, pessoal. E quem ele deveria vencer? O Reinhard, né, pessoal. O homem mais forte do mundo. E o Subaru lutou contra ele, pessoal. 10 mil vezes. E não teve vitória. O Subaru entrou no loop ali, né. De tentava lutar. Morria, 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 morria. 10 mil vezes, pessoal. Chegou o ponto que ele tava ficando louco. Porque ele não conseguia vencer o Reinhard. Então, ele falou, pô, é impossível vencer esse homem. Ele é muito, mas muito poderoso. E nessa última luta, né, pessoal. A gente vê que a cidade tá em chamas. Tudo destruído. Porque o Subaru aí chegou no nível ali. Que ele conseguiu, né, ter um certo embate. Não sozinho. E tinha a ajuda de muitos dos seus súditos ali, né. Mas sempre ele perdia. Nessa luta final, a Meili já tinha morrido. Todo mundo tinha morrido. Só tinha ele. A Elza tava ali. Ela já tava totalmente ensanguentada. Quase morrendo. Ela chega no Subaru, fala que tá gostando muito dele. E que vai proteger ele. Ela pula na frente ali, né. Começa a lutar contra ele. Manda o Subaru vazado ali. Porque não tem chance. O Subaru fala assim, pô, eu tenho que tentar outra estratégia. Ele foge. No que ele foge, ele cai de um barranco. E encontra uma besta. Que a Meili, ela... Era dela, né, pessoal. Então, aquela besta ainda é fiel. O Subaru sobe em cima daquela besta. E mete o pé. Ele vai embora, pessoal. Sai vazado. Porém, no momento que ele tá deitado em cima daquela besta. E começa a dar aquela gargalhada, sabe, sinistra. E começa a falar que acha que o plano dele deu certo. Porque por mais que ele não venceu o Reinhard, pessoal. Ele conseguiu destruir toda a cidade. Sabe, matou inúmeras pessoas. E tipo, pessoal. Meio que tinha manchado o Reinhard como herói. Porque o Reinhard, por mais que ele tentou ali. Deixou várias pessoas morrer. Não conseguiu pegar o Subaru. Então, meio que a reputação dele tinha sido manchada, pessoal. Então, entre aspas, vamos assim dizer. Que o Subaru atingiu o seu objetivo. Nessa parte, pessoal. Ele começa a fugir com aquela besta pessoal ali. E de repente, ela é atingida por cristais de gelo, pessoal. Então, a besta cai morta no chão ali. O Subaru sai rolando ali no chão. Ele olha pra ver quem que é. É a Emilia. Isso mesmo. O Subaru, em vez de ficar triste. Ele dá aquele sorrisão pra Emilia. Emilia fala assim. Você não vai fugir, seu vilão. E de repente, o Subaru olha pra ela e fala que ama ela. Ela fica ali sem entender nada, né. De repente, o Subaru tira a roupa dele de bispo. Naquele momento, ele tava usando o traje de bispo. Ele arranca aquela roupa ali. Ele tá com aquele traje colegial dele ali, bonitinho, né. E começa a conversar com ela ali. Logo após isso, a Emilia começa a chorar pra caramba. Normal, né. Ela gosta de chorar com uma estaca de gelo apontada pra ele ali. Mandando ele se afastar dela. Ele começa a falar que fez tudo por amor. Porém, ela não conhece o cara, pô. Você tem que entender isso. Ele tá nas sombras ali. Ele conhece ela porque ele morreu inúmeras vezes. Mas ela não conhece ele, né. Ela fica meio assim, perdida. Ela não sabe o que ela faz. Ele começa a revelar tudo que ele fez. Foi pra ela se tornar rainha. E realmente, ela encaixa tudo e vê que realmente faz sentido aquilo, né. Ela começa a chorar tudo. De repente, ele começa a correr em direção a ela. Pra ela tacar aquela estaca de gelo no peito dele. E ele acabar morrendo. E ela ganhar toda aquela glória. E isso acontece, pessoal. Ela fica meio com medo na situação. Taca aquela espada, perfura o peito dele. Ele cai morto no chão. E antes dele morrer, ele fala que ama ela. Que fez tudo por amor. Que ela é muito importante pra ele. E ele acaba morrendo. E nessa parte, você se pergunta, pô. O Subaru vai reviver e voltar tudo no início novamente. Mas não, galera. Dessa vez, ele não revive, né. Ele aparece num lugar escuro. Todo feliz, satisfeito com aquela situação. E por algum motivo, ele fica num luto eterno ali. E não revive. E fica muito feliz. Porque Emilia chegou no objetivo que ele tanto queria. Se tornando a rainha, sabe. Pessoa mais influente daquele mundo, pessoal. E esse é o fim desse arco. E é fantástico, né. E aí, pessoal. Vocês gostaram dessa história? Me conta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Deixar aquele like. Que eu vou trazer mais uma história muito foda pra você. Então, compartilha esse vídeo. E seja membro. Até a próxima o quê? Valeu!